Fala galera, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou desenvolvedor aqui na Azul, uma empresa que está revolucionando o mercado de tecnologia com seus projetos open-service. Nesse vídeo vamos falar sobre o Beagle. Eu vou mostrar na prática como criar uma telinha utilizando o Beagle no backend. Vamos lá? Primeiramente eu vou acessar a documentação aqui em dots.usebo.io e acessar em primeiros passos usando o Beagle e selecionar a plataforma backend. Aqui nessa página temos toda a configuração de uso do Beagle e as configurações de rotas que vamos criar para consumir essas telas criadas pelo Beagle. Então vamos seguir esses passo a passo que temos aqui na página. Nosso primeiro passo é criar um service. Então eu vou selecionar aqui a tab Spring Boot. Lembrando que no último vídeo criamos um projeto backend do zero com Spring e adicionamos a dependência do Beagle. Nesse vídeo vamos dar continuidade fazendo as configurações de uso e criando uma telinha do Beagle no VFL. Então vamos criar o nosso service. Então vou acessar aqui o Beagle backend, SRC, MAN, Kotlin e abrir o pacote do nosso projeto. Dentro do nosso pacote do nosso projeto, vamos criar um pacote chamado service. Aqui no pacote service eu vou criar uma classe mais service. Então vou criar aqui. E aqui na classe mais service, primeiramente vamos utilizar a anotação do Spring. Então vamos sobrenome da classe, vamos utilizar o arroba service. Na classe vamos herdar de uma interface do Beagle chamada ScreenBuilder e ela vai sobrescrever o método build, onde ele vai ficar responsável por retornar a tela do Beagle. Então vamos herdar de ScreenBuilder e sobrescrever o método build. Então aqui nesse método build ele ficará responsável por retornar a nossa tela. Então na linha 10 vou dar um return e instanciar a nossa tela. Dentro da tela eu vou chamar um atributo chamado charge, onde eu vou criar um componente que vai receber uma lista de componentes chamado container. Dentro do container eu vou chamar o atributo children, onde ele vai receber uma lista. Então dentro dessa lista eu vou criar os componentes que vão aparecer na minha tela. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é criar um componente tech e no valor desse tech vamos colocar como hello Beagle. Então vamos criar nosso componente tech e no valor dele vamos colocar como hello Beagle. Após esse processo criamos o nosso service e criamos a nossa telinha com tech hello Beagle. Então vamos voltar lá na documentação e ver qual é o próximo passo. Nosso próximo passo é criar uma controller. Então eu vou selecionar aqui a tela stream e fazer esse tutorial. Vou abrir aqui o nosso Intelij. No pacote do nosso projeto eu vou criar um pacote chamado controller e nesse pacote controller eu vou criar uma classe controller chamada myController. Aqui na classe myController eu vou utilizar a anotação do Spring, arroba restController, restController e vou criar um atributo na classe myController. Então eu vou abrir e fechar parênteses e vou criar o meu atributo. O meu atributo será o service. Então eu vou criar uma variável myService que ele vai ser do tipo myService. Então certo. Após criado isso vamos criar a nossa rota na nossa classe myService. A nossa rota vai seguir o método HTTP GET. Utilizar a anotação arroba getMethod, abrir e fechar parênteses e dentro do parênteses eu vou colocar o nome da nossa rota. Vai ser barra screen. E abaixo da anotação eu vou criar um método chamado getScreen onde eu vou chamar o meu, a minha variável. Onde eu vou igualar a minha variável que vai ser retornada o meu service que é minha tela comigo. Então abaixo da anotação arroba getMethod, eu criei um método chamado createScreen, onde eu igualei ao meu service. Onde criamos a nossa telinha comigo. Então ela vai retornar essa telinha comigo. Após esse processo criamos aqui então o nosso controller. Então vamos voltar lá na documentação e seguir o próximo passo. Então eu vou selecionar a tela do screen reboot e vou copiar essa configuração aqui. Essa configuração que vamos fazer agora é para que quando o backend serializar a nossa tela e ele transformar em JSON, os atributos que tiverem nulo não apareçam no JSON. Então eu vou abrir o meu pacote resource e abrir o nosso arquivo application.properies. E dentro dele eu vou colar essas duas linhas. A linha número 1 faz com que não apareçam os atributos que estejam com valor nulo no JSON. E a linha número 2 faz com que quando eu acesse essa rota que eu criei, o JSON esteja formatado, inventado. Então essas duas linhas fazem isso. Então vamos voltar lá na documentação e seguir os próximos passos. O nosso próximo passo é configurar o CORS. O CORS é Cross Orange Resource Share. Ele é um mecanismo utilizado pelos navegadores para transferir recurso entre diferentes origens. Então para aplicação front web é necessário configurar o CORS no nosso backend. Então vamos fazer essa configuração aqui agora. Então eu vou selecionar aqui Spring Boot e vou copiar essa configuração aqui. E aqui no meu backend eu vou acessar o pacote do meu projeto e vou criar um novo pacote chamado config. Dentro do nosso pacote config, eu vou criar uma classe chamada CORS config, onde vai ficar toda essa configuração do CORS. Criada a nossa classe, eu vou colar toda a configuração que copiamos lá da documentação. Então nós reparamos que na linha 1 está dando erro. Esse erro, Beagle Expose Header, é uma variável constante do Beagle. Então a gente vai acessar ela aqui e importar essa variável constante, utilizando as teclas Alt Enter. Após importar, vamos voltar na documentação e ver qual é o próximo passo. O nosso próximo passo é fazer a configuração de métodos HTTP. Nesse passo a gente vai fazer a configuração de SPARCORS, liberar requisições, GET, PUT e POST. Então eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou colar lá na minha classe. Colar aqui até os importes e vamos importar a variável constante do Beagle. Após importar, vamos voltar lá na documentação e seguir os próximos passos. Nosso próximo passo é iniciar o nosso Backend. Vamos acessar aqui o pacote do nosso projeto e abrir o arquivo Beagle Backend Application. Na linha 9, temos um triângulo de Start. Então a gente vai clicar nele e vai selecionar Run, onde ele vai iniciar o nosso projeto e vai subir ele localmente. Após subir ele localmente, vamos testar o nosso Backend. Então vamos abrir aqui o nosso Browser, abrir uma aba e acessar o nosso Backend localmente. Então vou acessar aqui a rota Local Roach, dois pontos a porta, que é 8080, e o nome da nossa rota, que é barra screen. E vamos apertar Enter. Após isso, vai mostrar o JSON na nossa tela criada no nosso projeto Backend. E é isso, galera. Qualquer dúvida, escreva aqui no nosso comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e é isso. Até o próximo vídeo.